Bay IPTV ou Bay IPTV, será que é bom? Será que vale a pena mesmo? Será que ele já vem com vários filmes e séries? Será que esse aplicativo realmente roda em muitas TVs? Nesse vídeo eu vou trazer informações relevantes sobre o Bay IPTV ou Bay IPTV a Brasileirando e além disso eu vou trazer uma dica muito top para quem realmente gosta de filmes e séries. Então se você ficou curioso para saber essas informações, assista esse vídeo aqui que eu vou trazer para você aqui em primeira mão. Olá galera, meu nome é o Everton, falar um pouco sobre o Bay IPTV, mas de continuar deixa o seu like, inscreva-se no canal porque isso ajuda a gente a crescer, dar uma moral para nós, tá? Vamos lá, o que é o Bay IPTV? Ele é nada mais nada menos ali um aplicativo, então ele é um aplicativo onde você consegue estar assistindo uma infinidade de filmes e séries e você consegue estar realmente ele acessando a vários conteúdos, que plataformas XYZ. Então o Bay IPTV ele é bem interessante para pessoas que não tem condição de ficar pagando em vários lugares ali, mas eu quero falar para você o Bay IPTV ele não é ali um aplicativo onde vem com filmes e séries, uma coisa que muita gente acha é que ele vai vir com vários filmes e séries, mas não. Ele é apenas um perro, um reprodutor de mídia ele vai estar abrindo a sua lista galera, realmente ali. O Bay IPTV ele é como se fosse a galeria do seu telefone onde você vai ter os conteúdos, onde você vai gravar com a sua câmera, vai ter os conteúdos e a galeria só serve para você visualizar, para você estar vendo, tá? Então o player é isso e o Bay IPTV ele é isso, tá? O reprodutor de mídia. Para você estar assistindo conteúdo desbloqueando, você precisa de uma lista, um servidor que vai estar mandando para ele, né? Todos os conteúdos, onde ele só vai estar abrindo se ele na sua televisão, no celular, no computador ou qual for o dispositivo que você vai aí encontrar, tá? E o Bay IPTV ele não é gratuito, tá? Muitos players, né? Eles são pagos, onde você consegue estar pagando eles e você consegue estar tendo até um tipo de reprodutor melhor, tá? Então tem vários aplicativos pagos e também tem alguns gratuitos, tá? Dependendo de qual for a sua TV, às vezes tem uma opção até melhor do que o próprio ali Bay IPTV, tá? Então existe vários outros aplicativos. Eu não vou me delongar falar, né? Realmente existe vários mesmo aqui no canal tem vários vídeos onde eu mostro, tá? Então você pode estar dando uma olhada. Eu quero falar para você, realmente ali existe, né? Um servidor muito top, né? Que eu estou utilizando há mais de oito meses, onde eu consigo assistir, cara, vários conteúdos. Eu assisto filmes, séries, eu assisto jogo de futebol do meu time do meu coração. Então eu assisto muitos conteúdos mesmo há muito tempo e realmente ali ele tem pouco delay. É bem difícil ele travar, pode acontecer, né? Porque esse serviço realmente pode acontecer, mas é difícil travar. E o mais legal, eu não pago mensalidade nele. Eu pago ali uma licença anual. Ou seja, eu paguei uma vez, né? E como eu estou ainda dentro do período, eu até agora não paguei mais nada por isso. Então eu paguei só uma vez e durante 12 meses eu consigo estar utilizando. Cara, é muito legal. Você consegue ter essa licença porque a maioria dos servidores que mandam para esses players são pagos, tá? Então por isso que eu vou deixar nessa lista que eu estou falando para vocês, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do meu comentário. Se dá uma olhada lá, é Gold Card lá. Vai estar escrito para vocês. Vocês clicam no link lá, vocês vão ver como que ele é por dentro, como que ele funciona, quais conteúdos tem lá dentro e até mais até o valor, tá? Eu resolvi adquirir o Gold Card porque realmente eu queria assistir vários conteúdos, não tinha condição financeira. E o que me deu segurança na hora de adquirir foi que ele tem sete dias de garantia. Tipo assim, se eu comprasse hoje, eu tenho sete dias de pedir meu dinheiro de volta caso eu me arrependesse. Isso que me deu uma segurança e pode dar uma segurança para você. Então a plataforma ela reembolsa você caso você não goste. Aí você entra em contato com a plataforma de pagamentos ali e simplesmente eles reembolsam ali. Você não vai ficar falando motivos e tals ali. Você consegue estar arrecadando de volta caso você não goste. Mas o Gold Card ele é bem legal. Eu duvido vocês realmente não gostarem. Se vocês seguirem o passo a passo, o legal é que quando você adquire o Gold Card ele vem com vários tutoriais passo a passo de como instalar e ainda mostrando para você quais são os melhores players, ou seja, os reprodutores. O BIPTV ele é pago. Ele não é tão caro o BIPTV para pagar. Dá para você utilizar o Gold Card lá dentro também caso você já tenha ou caso você adquira. Mas existem outras opções dependendo de qual for a televisão. Se for Android, sistema iOS ali ou depende de qual celular você está utilizando. Também depende do sistema. Você consegue estar achando opções ali até gratuitas. E o Gold Card ele traz uma lista completinha e vários tutoriais de como você instalar o Gold Card ali. É bem tranquilo e além disso eles têm um suporte via WhatsApp. Qualquer dúvida você tira com eles. Eles vão estar te ajudando no processo de instalação. Mas se você seguir os tutoriais eu acredito que realmente você consegue estar instalando tranquilo. Eu nunca tive nenhuma dificuldade. Claro, se você tem uma dificuldade com tecnologia chame ali um parente, um amigo seu que tem facilidade. Eu tenho certeza que ele vai conseguir colocar na sua televisão, no seu celular, no computador. Eu tenho certeza que vai dar certo. Lembrando que o site oficial do Gold Card vai estar aqui na descrição e no comentário para você dar uma olhada.